Uma coisa que tem agradado bastante as mulheres é a super capacidade para muitos, muitos quilos. A resistência também. Resistência é fundamental, sem falar na performance e no design super atraente, né senhora? Senhora, tá me ouvindo, senhora? Foi pensando no que você gosta, que a gente fez as novas lavadoras Electrolux 8kg, que memorizam as lavagens que você mais usa. Electrolux, líder mundial em eletrodomésticos. Electrolux, líder mundial em eletrodomésticos.